A Lenscope nasceu para oferecer uma alternativa a todos. Vendendo pela internet, somos capazes de oferecer a um preço baixo a lente de resina mais fina do mundo. Ou seja, você compra, recebe seus óculos na comodidade de sua casa e tem a lente mais tecnológica do mercado. Compre agora mesmo e tenha até 100 dias para experimentar. Legenda Adriana Zanotto